Um beijo que me pensa, trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens e as vantagens que eu tinha Me mostrou o seu relógio, me chamava de rama Me encontrou tão desarrada que tocou meu coração Mas não me negava nada, me assustava, eu disse O segundo me chegou, como quem chega do mar Trouxe um litro de água de água